O poderamento é voz, é vez. A gente confiar mais em si. Devemos lutar pelos nossos direitos como mulher, como ser político. Teve toda uma desconstrução de todos os conceitos que a sociedade impõe para poder construir realmente a mulher que eu sou hoje. Eu fico muito feliz de estar acompanhando todo esse processo de transição com elas do mesmo jeito que eu fui muito acompanhada. O projeto me ensinou a achar bonita. Eu não ia achar bonita a minha cor, de tanto o povo falar. Agora eu acho minha cor linda. Antes eu não aceitava o tamanho do meu nariz. Mas hoje eu aceito ele sim, porque eu me orgulho da minha cor e eu me orgulho do meu nariz. Não importa o que os outros falam sobre você. Se você se ama, tudo certo. O projeto Empodera nasceu de uma vontade de trazer empoderamento para as meninas, o lugar de fala, o lugar de participar, de partilhar os saberes. E a gente trabalhou temas como a questão da diversidade. Trabalhamos o enfrentamento à violência contra a mulher, a questão do racismo também, de como utilizar as redes sociais. Aqui a gente fala geralmente sobre assuntos que na escola não se fala. Não depende só de nós mulheres saber dos nossos direitos. Eles também têm o dever de saber dos direitos das mulheres. Aprender muita coisa. Respeitar os outros, principalmente a diversidade. Respeitar a sexualidade do povo e isso é o mais importante. Há os meninos que se identificavam como homens, héteros, que tinham que ser brutos. Para eles foi algo totalmente transformador. Tanto é que João Guilherme foi um dos meninos que eu conheci, que ele tratava as mulheres de forma totalmente desrespeitosa. Ele não gostava muito de mim e hoje em dia, tipo, ele é meu melhor amigo. Ensina a viver mais com as pessoas, deixar o preconceito de lado, o racismo. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho opinião própria e uma autoestima lá em cima. Diminuir o bullying na minha escola porque eu poder respeitar a união e afetividade. Porque a união é a base da força. Se a gente não tiver a união, toda a nossa estrutura cai. Então sempre é bom alguém para dar a mão a um apoio quando a gente precisa. Eu acho mágico porque eu ajudo pessoas a sair de relacionamentos abusivos, coisas que para elas eram normais e cotidianas. Eu tenho uma amiga que o namorado dela maltrata ela, só que verbalmente. No caso, uma violência verbal. Eu acho sim que eu estou levando isso não só para mim, mas para outras pessoas. A gente acredita que com a informação, com a formação e com a ação, esse quadro de realidades de luta por direitos vai se ampliar. Quem poderá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri